O que os outros vão pensar de Marta Medeiros? Quando eu era pequena não tinha medo nenhum de bicho papão, mula sem cabeça ou de bruxa malvada. Quem me aterrorizava era outro tipo de monstro. Eles atacavam em bando, chamavam-se os outros. Nada podia ser mais danoso que os outros. As crianças acordavam de manhã já pensando neles, quer dizer, as crianças não, as mamães. Era com os outros que elas nos ameaçavam caso não nos comportássemos direito. Se não estudássemos, os outros nos chamariam de burros. Se não fôssemos amigos de toda a classe, os outros nos apelidariam de bicho do mato. Se não emprestássemos nossos brinquedos, os outros nunca mais brincariam conosco. E o pior é que as mães não mantinham a lógica do seu pensamento. Mas mãe, todo mundo dorme na casa dos amigos. Eu lá quero saber dos outros. Só me interessa você. Era de pirar a cabeça de qualquer um. Não fíamos a hora de crescer para nos vermos livres daquela perseguição. Veio a adolescência e que desespero. Descobrimos que os outros estavam mais fortes do que nunca, ávidos por liquidar com nossa reputação. Você vai na festa com esta calça toda furada? O que os outros vão dizer? Filha minha não viaja sozinha com o namorado. Não vou deixar que vire comentário na boca dos outros. Não tenha escapatória. Aos poucos, fomos descobrindo que os outros habitavam o planeta inteiro. Estavam de olho em todas as nossas ações, prontos para criticar nossas atitudes e ferrar com nossa felicidade. Hoje, eles já não nos assustam tanto. Passamos por poucas e boas e, no final das contas, a opinião deles não mudou o rumo da nossa história. Mas ninguém, em sã consciência, pode se considerar totalmente indiferente a eles. Os outros ainda dizem horrores de nós. Ainda tem o poder de nos etiquetar, de nos estigmatizar. A gente bem que tenta não levá-los a sério. Mas sempre que batam a vontade de entregar os pontos ou de chorar no meio de uma discussão, pensamos, não vou dar este gostinho para os outros. Está para existir monstro mais funesto do que aquele que pôde a nossa liberdade. Ainda tem o poder de nos etiquetar, de nos etiquetar.